Então galera, peguei um desafio aqui hoje Se não é uma porta Porta de 80 cilindros IP Se não é uma porta boa Aí, ó Tanto que esse portal está desaprumado Vamos ver se não consegue alinhar daqui, ó Olha lá, tá vendo? Alinhando na parede, ó Aí, esse lado aqui, ó Uma pequena curvinha, né? Parece que era a minha barriguinha Aqui, ó Chegou com 2.5 A vinca dele Mas ainda não está 100% alinhado, não Eu tirei o máximo para conseguir pregar a vista aqui ainda Com um dentinho de um centímetro de portal aqui, ó Engrossando Lá em cima ele está com 81,5 de abertura Embaixo estava com 79 Olha aí, esse lado aqui O outro está inquireitando agora Às vezes a gente recebe um desafio desse tempo Acho que não vai ser nem possível fazer, né? O outro O mais viável aqui É deixar apontar, né? Tem uma porta ali atravessada Vai incomodar demais Não vai pegar no chão Não vai pegar na parede Pronto Vai ficar uma fresta muito grande na pinta Então, estou alinhando Aqui deu dois Dois e meio Fora do pulo também Nessa perna aqui É nítio, dá para ver pelo piso Tentar melhorar esse aqui Nem sempre esse melhorar é nada, né? Mas eu me preocupo mais com a parte funcional Do que com a estética Ficou bem claro Não é isso Ah, é bonitinho Mas não funciona Não fui, eu fiz Até me perco nas grandes arras Mas não me interessa Para ver a parte funcional Não tenho mais idade Para ficar Colocadinho Isso aqui é a realidade Da instalação de um porta, né? É, madeira, né? Madeira tem Um feito um complicado Por exemplo, até cortar O que eu mesmo Estalo Às vezes dá problema Estalo na espuma O danado Me torta Claro que quando acontece Isso normalmente Eu desmonto, né? A espuma Estância Eu vou cair disso, né? Se Deu problema Você arranca Troca a peça Eu já troquei peça Em alvenaria Eu só coloco na alvenaria E troca Vou lá Arrindo Afim no portal Troca a peça Troca uma perna Troca a comeceira Não tem problema Com isso, não Eu Tenho uma Intolerância Quanto a consertar Serviço De todos os outros Eu prefiro ir lá Ensinar o camarada A fazer Do que ele fazer Para ele Porque o cliente Ele está sempre Buscando O mais barato Aí quando ele Chega O mais barato O profissional De erro Ele até paga Mais caro Para ele Não nos servir Mas dificilmente Ele vai contratar A gente Para fazer Um serviço Do zero Ele vai continuar Para o profissional Barato dele Em máximo A relação De confiança Que deveria Ser extinta Quando O camarada Não quer consertar O que ele Gerardo E muitas vezes Não é Por toda pessoa Também Como eu disse Madeira Ela Ela tem A reagir Com o clima E madeira Que não é primária Para Deus Ela encolhe E explana O tempo todo Mas tem gente Que não quer consertar Se precisa Trocar a peça Se é Uma peça São simples Vá lá E faça Fala que ele Automólogo Faz O incol Troca a peça Quando dá problema Porque O prestador De serviço Não bota Um pedaço De madeira Ele Que é muito Manhoso Assim como Eu poderia Pendurar Essa porta De qualquer jeito Mas seria melhor Não fazer O serviço Feito Eu vou formando Assim Por exemplo Eu quero instalar A porta Eu vou fazer Um entalho Para a porta Ficar Eu não estou Muito preocupado Com a estética Da coisa Se vai ficar Bonito Ou não Quero Ficar A porta Ficar Alinhada Aí O fim Door Que é Depois Vai Pena Um pouquinho Para lixar Esse aqui Se tem Camarador Trai Minha Aqui Ele é Marguoso Orelha Do macaco Bom Essa lenda Que a Árvore Que produz Essa madeira Fornece Essa madeira Tem uma fruta Que dá nela Que é tipo Orelha A gente falou Do macaco Não seria Essa melhoria Da gente Também Engraçado Que por mais Que eu não Eu não Eu não Essa madeira É tão enjoada Para trabalhar A pena Essa erra Vem para Viva E não Enda Não Eu não Gosto De ser Processado Trabalhado Tentar Passar Seria Aqui Porque Não Fogão Não Vai Ir Não É Amadeira Entagar mais um pouco aqui Passar ali Ui Acertou o fio do formato Consegui acertar aquele prédio que eu não sabia que estava ali Engraçado Acabei de falar com o trevo trabalhando Não é que eu fui bater o formato em cima dele É meio distraído demais Não tem mais formato Não tem como fazer o resto Esse formato aqui tu arremessa bem ruim Não segura a corda É mole Aqui ó Como é que ficou Olha lá embaixo A fresta que ficou Sobrando portal Ou ruim não Agora vamos ver como é que ela fica aberta Ó em cima Na verdade eu comecei riscando daqui pra baixo Cerca de 50 centímetros Ainda ficou uma abertura ali em cima E lá embaixo fica bem menorzinho Vamos ver aqui ó Três dedos né Aqui em cima caberia cinco dedos ó Vamos pôr mais um aqui Aproveitar que a gente tem todos ainda né Então aqui ó Eu deixo a minha vaidade de lado Ah vou fazer bonitinho Pra fazer funcional Rechou? Valeu abraço E aí E aí Obrigado.